Eu falei que voltava, estamos aqui no programa Cidades do Sul, especial de charqueadas para falar um pouco sobre a Vidu. Eu estou aqui com o professor Joaquim. Professor Joaquim, fala para a gente, a Vidu, qual é a empresa, o que ela atua, qual é a área de atuação, esse segmento que a gente quer conhecer um pouco mais. A Vidu vem de V e I, de Vinícius, que é um dos meus filhos, e Eduardo, que é Dudu, no outro filho. Então, Vidu. A empresa é de manutenção industrial, ela atende todo o mercado nacional e internacional de manutenção industrial, fabricação e desenvolvimento de equipamentos industriais. Nossa área, a área que nós mais atuamos forte é no segmento de agricultura, que é amassamento de soja, preparamento de soja, e na área de não ferrosos, que é processamento de chumbo e processamento de alumínio. Atendemos todo o mercado do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, enfim, mais internacional. E essa gama de profissionais, todos eles forjados aqui, preparados aqui para depois atender esse mercado? Todo esse pessoal é treinado por mim mesmo. Eu treino eles. Um bom profissional para fazer essa área, ele leva de cinco a seis anos para ter o treinamento adequado. Então, eles têm que ter todo o conhecimento de refratário, como trabalhar, como fazer junta de latação, como fazer a montagem, enfim. E uma coisa que é primordial, que é o aspecto de segurança. Esse trabalho é extremamente perigoso e já houveram mortes no Brasil em função desse trabalho. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum acidente até hoje. Graças a Deus. Os equipamentos que necessitam serem reformulados, revitalizados, é na própria empresa? Alguma coisa vem para cá? Não. Na verdade, é o seguinte, existem duas coisas que acontecem. A nossa empresa é a única empresa na América Latina que tem um dispositivo para desmanchar esses fornos. Os fornos são rotativos, o custo de manutenção deles é extremamente alto. Alguma coisa de peças específicas eu faço aqui. Eu faço aqui e levo para os clientes. Na maior parte das vezes a gente faz no próprio cliente. Nós atendemos direto lá. Feliz por estarem encharqueados? Bastante. Aqui criei meus filhos, eduquei-os, os dois são formados e eu gostaria de deixar um recado. Eu sou muito orgulhoso dos meus dois filhos, porque o meu filho mais velho foi o primeiro lugar na formação de engenharia mecânica da PUC. E o meu filho mais novo foi o primeiro também, toda a PUC, em 50 anos. Uma média acima de 9. Então, é um negócio que me emociona. Com certeza. Essa emoção a gente também aqui quer compartilhar com você, que é telespectador do Cidade do Sul. Aqui a família é um professor, alguém que se dedica a fazer algo mais e quer ver a segunda geração também dar sequência ao seu trabalho. Cumprimento, professor. Muito obrigado pela acolhida aqui na empresa. Obrigado e desculpa pela minha emoção, mas é a minha emoção. A sua emoção foi alegria e muita satisfação para nós. Professor Joaquim, aqui da Vidu e da Malé Madeiras, encharqueadas. Completando agora em março 39 anos. Muita força, muita luz para a Malé e também para a Vidu.